Fala pessoal, bem-vindos ao Didática Tech. Nesta aula a gente vai aprender a fazer multiplicação de matrizes usando o TensorFlow. Mas antes de ir para o computador, para fazer isso direto com programação, usando o TensorFlow, é bom relembrar um pouquinho o conceito de multiplicação de matrizes, porque mesmo aquele pessoal que já veio da área das exatas, às vezes a gente esquece um pouco das regrinhas, linha com coluna, coluna com linha, aí no meio de um código lá depois pode estar tendo uma incompatibilidade na multiplicação de duas matrizes e acaba não sabendo bem o porquê e como resolver isso. Então vale a pena só dedicar uns minutinhos aqui bem rápido para relembrar o conceito de multiplicação de matrizes, aí depois a gente já vai ali para o TensorFlow, beleza? Então eu desenhei aqui já duas matrizes, a matriz A e a matriz B. Essa matriz A a gente pode ver aqui que ela tem duas linhas e tem três colunas. A matriz B tem três linhas e tem duas colunas. Para fazer a multiplicação dessa matriz com essa, a gente começa olhando para a primeira linha de A. Então é como se a gente fosse fixar essa linha aqui e vai pegar cada elemento dessa linha, ou seja, cada elemento das colunas de A e vai multiplicar por cada elemento das linhas de B, no caso da primeira coluna de B. Então como é que ficaria isso? Ficaria esse elemento vezes esse, mais esse elemento vezes esse, mais esse elemento vezes esse. Então é colunas com linhas, colunas de A com linhas de B. Feito isso, eu vou achar o primeiro elemento. Depois, para ver o próximo elemento, ainda com essa linha de A aqui, eu vou fazer a próxima coluna de B. Então vai ser agora esse vezes esse, esse vezes esse e esse vezes esse. Com a próxima coluna de B. Feito isso, agora já tem o segundo elemento. Depois eu tenho que fazer isso para outra linha de A que eu ainda não fiz. A mesma coisa. Esse vezes esse, 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 esse. Depois, esse mais esse, mais esse, esse mais esse. Aí eu acho o último elemento. Olhando assim, eu já vou fazer isso aqui com mais calma, mas olhando assim a gente já pode chegar na conclusão de uma coisa. Para que eu possa multiplicar duas matrizes, é necessário que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B. Afinal, eu estou fazendo sempre isso. Estou multiplicando a quantidade de elementos das colunas vezes a quantidade de elementos das linhas de B. Isso é muito importante. Imagina o que aconteceria se eu não tivesse essa linha aqui de B. Tivesse só as duas linhas em B. O que aconteceria? Eu ia fazer a multiplicação para achar o primeiro elemento. Esse aqui vezes esse, depois esse vezes esse, e depois esse vezes o quê? Se não tem mais nenhum elemento. Não ia dar, né? Aqui ia ficar bugada a coisa. Então, por isso que eu não posso ter quantidade diferente de colunas da primeira matriz ser diferente da quantidade de linhas da segunda matriz. Então, essa é a coisa, é o principal critério aqui para que duas matrizes sejam multiplicáveis uma pela outra. Está certo? Então, se as duas matrizes têm quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda, está tudo ok. Então, como em B aqui eu já sei que tem a mesma quantidade de linhas do que A, não importa quantas colunas B tem. B podia ter só uma coluna, podia ter várias colunas, não importa. O que importa é que a quantidade de linhas de B vai encaixar com a quantidade de colunas de A. É a mesma coisa em A, que A pode ter quantas linhas eu quiser, não importa. O que importa é que a quantidade de colunas dela encaixe com a quantidade de linhas de B. Então, fazendo isso aqui bem rápido, até porque tem vários zeros aqui, vai facilitar bastante, né? 1 vezes 0 dá 0, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 0 dá 0. Então, isso aqui vai dar só 2, né? O primeiro elemento aqui vai ser 2. Olha só, vamos imaginar aqui que eu nem sei qual é o tamanho da matriz resultado aqui, ó. Nem sei qual é o tamanho dessa matriz que vai dar aqui nessa multiplicação. Mas eu estou fazendo aqui o passo a passo dos elementos. Agora vamos fazer, ainda fixando essa linha, vamos multiplicar agora pela próxima coluna de B, ó. Esse elemento vezes esse vai dar 0, esse vezes esse vai dar 0, e esse vezes esse vai dar 3. Então, o resultado dessa outra multiplicação aqui vai ser 3, certo? Então, está aqui. Agora a gente faz a mesma coisa para a próxima linha de A. Como eu estou fazendo a próxima linha, eu vou ter que desenhar aqui na próxima linha, certo? Então, vai ser esse elemento vezes esse vai dar 0, esse vezes esse vai dar 5, e esse vezes esse vai dar 0. Então, o resultado desse elemento aqui vai ser só 5 mesmo. E depois aqui, o último elemento, né? Vai ser esse vezes esse que dá 0, esse vezes esse dá 0, e esse vezes esse vai dar 6. Então, 6 aqui. Lembrando que eu botei vários zeros de propósito, né? Vai facilitar. Então, a nossa matriz aqui resultante foi essa daqui, ó. É uma matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas. Será que teria como a gente adivinhar a priori, né? Qual seria a dimensão da matriz resultante? Teria sim. Vamos ver aqui agora com calma essa questão de linhas e colunas, ó. A matriz A, vamos dizer que ela é uma matriz N por M, tá? Nesse caso aqui, a gente já sabe quanto é o N e quanto é o M, né? N é 2 e M é 3. Aí ela é uma matriz 2 por 3. Mas eu vou deixar aqui só, em termos de anotação, né? N por M. Agora aqui B eu vou dizer que é uma matriz M por P, tá? Onde M aqui no caso é 3, tem 3 linhas, e o P é 2, tem duas colunas. Reparem aqui que eu botei de propósito a mesma letra aqui, ó. M em A e M em B. Por quê? Porque esses dois aqui precisam ser iguais. Esses dois caras aqui precisam ser iguais, tá? O segundo elemento aqui na matriz de A, no caso as colunas de A, e o primeiro aqui na anotação de B, que as linhas de B precisam ser iguais. Se a gente lembrar disso, ó, a gente sabe também o tamanho da matriz resultante. A matriz resultante vai ter essa quantidade de linhas e essa quantidade de colunas, tá? A minha matriz de resultado aqui, eu vou botar R, ela vai ter N linhas e P colunas. A quantidade de linhas de A, ela vai ter, aqui a gente pode ver, ela tinha duas linhas A. A resultante teve duas linhas. E vai ter a quantidade de colunas de B. B tinha duas colunas, e de fato aqui a matriz resultado tem duas colunas. Tá certo? Então, sabendo disso agora, antes de terminar aqui, só um último exercíciozinho bem rápido, ó. Vamos tentar aqui repetir essa matriz A ali, ó, que é 1, 2 e 3, né, 4, 5, 6. Vamos fazer agora, vamos imaginar se a gente poderia fazer essa multiplicação aqui, ó. Se a gente fosse multiplicar ela por uma matriz X, tá aqui, que vai ser 0, 1, 0. Tá, só isso aqui, só tem uma coluna, tá? Então aqui é a matriz A, e aqui eu tenho a matriz X. Eu posso fazer essa multiplicação? Posso, né? Por quê? Porque apesar de X só ter uma coluna, X tem três linhas, e A tem três colunas. Então a quantidade de linhas de X é igual à quantidade de colunas de A. Então tá tudo ok. A primeira matriz, né, a quantidade de colunas dela tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. E eu sei que vai dar certo porque eu vou fazer esse vezes esse, né, que vai dar, ó, 1 vezes 0 dá 0, mais 2 vezes 1 dá 2, mais 3 vezes 0 dá 0. Então vai ser 2, aqui o resultado, né, eu já sei que isso aqui é a priori, vai ser uma matriz só de dois elementos. Ó, vai ser uma matriz de duas linhas e de uma coluna, né, porque vai ser a quantidade de linhas de A e a quantidade de colunas de B. Então vai ser uma coluna e duas linhas. Então o primeiro elemento aqui vai ser 2, e agora o segundo elemento aqui vai ser 4 vezes 0 dá 0, mais 5 vezes 1 dá 5, mais 6 vezes 0 dá 0. Então isso aqui vai dar 5. Tá? Então o resultado dessa multiplicação aqui deu isso daqui. Beleza? Então agora que a gente já conseguiu lembrar do conceito de multiplicação de matriz, a gente pode ir pro TensorFlow ali e fazer exatamente essas operações aqui e algumas outras manipulações pra ver como a gente pode aplicar isso, né, na programação ali. Vamos ali então pro computador? Bom, eu tô aqui com o Jupyter Notebook aberto, então eu já importei aqui o TensorFlow e já escrevi também tanto a matriz A como a matriz B. São dois tensores aqui, ó, já vou rodar essa célula aqui também, ó. Então a gente pode ver aqui que a matriz A é um tensor constante que tem uma, duas linhas, né, e cada linha possui três elementos. Então é uma matriz de duas linhas e três colunas. Enquanto a matriz B também é um tensor constante que possui uma, duas, três linhas, né, e cada linha tem dois elementos. Então no caso é uma matriz de três linhas e duas colunas. Exatamente como a gente viu ali no quadro. Se a gente quiser até imprimir cada uma delas aqui rapidinho, né, a gente pode rodar aqui a sessão, né, session, aqui ponto run, como a gente viu nas últimas aulas aqui no nosso curso, né, de introdução a TensorFlow. A gente bota aqui primeiro para rodar a matriz A, então. Ele vai imprimir aqui aquela matriz exatamente como a gente viu no quadro, né, botando aqui a matriz B, pode vir, ó, que é uma matriz de três linhas e duas colunas. Tá certo? Então como é que a gente vai fazer a multiplicação delas? Para fazer a multiplicação delas, a gente vai usar a função matmul do TensorFlow. Então eu vou criar aqui, ó, resultado vai ser igual a tf.matmul. Aí aqui eu coloco dentro dos parênteses quais matrizes eu quero multiplicar. Então eu vou botar aqui a matriz A vezes a matriz B, tá? Então botando isso aqui para rodar, ó, pronto, ele fez a multiplicação e armazenou aqui em resultado. Não mostrou na tela porque eu não pedi para mostrar, né? Então aqui eu posso criar aqui, né, uma sessãozinha para pedir para mostrar de novo, ó, session, run, aí que eu boto o resultado. Vamos apresentar aqui, então, o resultado. Está aqui, ó, a matriz resultado, que é a multiplicação da matriz A pela matriz B, exatamente o resultado que a gente viu ali no quadro. Certo? Legal. Agora vamos ver, então, o resultado se a gente tivesse feito A vezes a matriz X, né? Lembra da matriz X? A matriz X era basicamente, um vetorzinho assim, ó, tf.constant, que aqui dentro eu botei só isso daqui, né? Eu botei 0, 1 e 0, certo? Era isso aqui que era a matriz B, a matriz X, desculpa. Será que isso aqui vai funcionar se a gente multiplicar a matriz A por essa matriz X aqui, ó? Vamos botar para rodar essa célula. Agora vamos fazer aqui um matmul, tá? Vamos botar aqui o resultado 2. Vai ser a multiplicação de A pela matriz X, tá? Botei para rodar aqui. Ó, já deu um erro, tá? Olha só o que ele está falando aqui, ó. Ele está falando que o shape, ó, tá esperado que fosse shape 2, mas está 1 no matmul. O que está acontecendo aqui, ó? Na realidade, essa dimensão aqui do meu variável X que eu criei aqui, ó, ela está na dimensão 1. Olha só, se eu botar aqui, ó, print X.shape, né? Vamos verificar aqui qual é a dimensão do X. Está aqui, ó, como sendo 3, tá? Então, desculpa, está sendo 3 linhas e 0 colunas, tá? Então, pelo fato de ter 0 colunas, ele está enxergando que isso aqui só tem uma dimensão, são só linhas. A única dimensão que ele possui são linhas, tá? É um vetor aqui de 3 linhas e nada mais, não tem nenhuma coluna. Então, para eu poder multiplicar a matriz, é necessário que tenha dimensão pelo menos 2, tá? Então, precisa ter uma segunda dimensão. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso transformar aqui esse vetor, né? No caso, aqui, numa matriz de duas dimensões, onde vai ter 3 linhas e uma coluna, tá? Então, eu só tenho que informar isso para o TensorFlow. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, poxa, mas ele já tem uma coluna, né? A gente botar aqui para imprimir, vou botar aqui para imprimir na tela, né? Session, vou botar aqui X, tá? Então, vou botar para rodar aqui, ó. Olha, ele está imprimindo para mim aqui, ó. Beleza, qual é o problema disso daqui? Ele está mostrando o meu vetorzinho, tá? Aqui ele está mostrando a horizontal, eu poderia enxergar isso aqui na vertical também, né? Como tendo 3 linhas ali, uma coluna. Será que eu não posso fazer isso? Não posso, porque da maneira que eu escrevi aqui, ó, ele está assim, ó. Ele está com 3 linhas e 0 coluna. Então, ele não tem uma dimensão aqui, a dimensão coluna. Então, para eu poder transformar ele numa dimensão aqui, que o TensorFlow enxergue ele como tendo uma dimensão na coluna, eu vou precisar usar uma funçãozinha, tá? Que vai ser a função de estender uma dimensão, tá? Eu posso colocar aqui, então, agora, que é a variável X, que eu estou criando aqui, né? Um tensor X. Vai ser expand dims. Aí, aqui dentro, eu vou colocar quem que eu vou expandir. Eu vou expandir X, né? Aonde? Eu vou expandir aqui no eixo vertical. Então, aqui, ó. E essa funçãozinha aqui, ó, expand dims, né? O que ela faz? Eu informo qual é o que eu quero expandir, qual é a matriz que eu quero expandir, qual o vetor que eu quero expandir. Então, eu estou informando aqui que eu quero expandir o vetor X, que já existe, né? Eu já defini aqui, ó. Eu vou expandir ele sobre o eixo aqui vertical, tá? Por isso que eu botei 1 aqui. Depois, quando a gente for trabalhar com redimensionamento de imagens, a gente vai usar bem mais essa funçãozinha. Então, eu vou falar bem mais sobre ela depois. Mas aqui, só para mostrar a utilidade dela já, né? Quando eu utilizar ela aqui agora, ó, botar para rodar essa célula. Pronto, nesse momento aqui. Espera aí. Estou esperando isso. Opa, eu digitei errado aqui. Eu botei expand. Expand. Pronto, agora sim. Tá, tá aqui. Esse real aqui está feio, né? Está atrapalhando, mas daqui a pouco a gente vai me livrar dele aqui, tá, gente? Não se preocupe, porque isso aqui está poluindo aqui a tela. Mas então, tá aqui, ó. Expandimos, tá? Já foi rodar essa célula. Então, agora, se eu criar uma outra célula aqui para verificar dessa vez qual é o shape de X, vamos botar aqui, ó, X.shape. Agora, ele vai nos dizer o seguinte, ó. Agora, o shape de X é três linhas, mas tem uma coluna. Agora, ele criou uma dimensão extra. Olha que a diferença antes estava assim. Agora, está assim, ó. Tá? E agora, sim, se eu rodar essa célula aqui, ele vai tirar esse erro aqui que está aqui salvo, feio, né? Vamos botar para rodar essa célula aqui que agora ele vai conseguir rodar de boas. Ó, está aqui, ó. Pronto, conseguiu rodar. Porque agora ele conseguiu multiplicar essas duas matrizes porque essa aqui é uma matriz que não tem mais a dimensão 1 somente. É uma matriz de dimensão 2. Então, agora, ela pode ser multiplicada, tá? Ele verificou ali a quantidade de linhas dela equivalente à quantidade de colunas da primeira matriz, que é a matriz A. Então, beleza. A multiplicação pode ser feita. Vamos imprimir o resultado dela aqui, ó. Vou verificar se deu exato com o que a gente fez, né? Lá no quadro. Então, aqui, botando para rodar esse resultado. Vamos ter aqui, ó, exatamente aquilo que a gente viu. Uma matrizinha. que tem só dois elementos, né? Que são o número 2 e o número 5, que é o resultado da multiplicação dessa matriz A pela matriz X que a gente criou aqui. Tá certo? Então, aqui, só para fechar, né? Agora, aqui, já deu para ver esse detalhe, né? Da importância de trabalhar com dimensões. Isso aqui também é um complemento à aula anterior, né? Que a gente viu o que são tensores, as dimensões dos tensores, né? Então, é interessante observar isso. Tanto a quantidade de linhas e colunas verificar se está correto como também a dimensão, né? Das matrizes. Ela tem que ter pelo menos uma dimensão 2 ali para poderem ser multiplicadas, né? Ele enxerga um vetor ali como sendo a dimensão 1 somente, né? Então, eu preciso aumentar uma dimensão dele. Então, só quando apareceu assim, ó, é que, de fato, a gente viu que ele tem três linhas e uma coluna. Enquanto não apareceu, isso significa que ele tem zero coluna. Então, ele não vai fazer multiplicação nenhuma, tá? Então, esse aqui é um detalhe importante. Só para fechar aqui a aula, então, eu vou mostrar como é que se fala a transposta de uma matriz, né? Já que estamos falando de matriz, eu vou criar aqui a transposta de uma matriz, que vai ser ctf.transpose, ó. Transpose, isso sim. Aí, aqui eu boto qual é a matriz que eu quero transpor. Então, eu vou botar aqui o que eu quero transpor a matriz A, por exemplo, tá? Então, se eu fizer isso aqui, eu vou dar essa célula, botar agora para ele imprimir na tela para a gente, né? O resultado disso. Vou imprimir duas coisas. Vou imprimir aqui primeiro a matriz A normal. Então, aqui primeiro eu vou botar para rodar a matriz A. E depois aqui eu vou botar na linha de baixo para imprimir a matriz A transposta, né? Que é o que a gente fez aqui. Então, a gente criou a transposta dela com esse nome, ó. É um tensor com o nome transposta. Tá? Aqui, ó. Transpose A. Aí, aqui eu vou rodar a matriz A como ela era antes, né? Então, antes a matriz A era assim. E agora que ela está transposta, né? Ela ficou assim, ó. Então, a gente inverteu, né? O que é uma matriz transposta? A gente inverte as linhas pelas colunas. Então, aqui antes isso aqui que era uma coluna agora se transformou numa linha, ó. 1, 2, 3. E aqui o 4, 5, 6 que era uma linha se transformou numa coluna. Então, assim que a gente pode fazer, né? É uma transposta de uma matriz. Tá certo, gente? Então, por essa aula já está bom. A gente se vê já no próximo vídeo dando continuidade aqui no nosso curso de TensorFlow. Se tu é novo aqui no canal, caiu nesse vídeo aqui, né? De paraquedas. Na descrição do vídeo aqui está o início da playlist certinho ali para tu acompanhar organizado, né? Cada uma das aulas. Certo? Então, a gente se vê já no próximo vídeo. Até mais!